Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês, pessoal, um probleminha aqui a ser resolvido nas Eugene e todas as máquinas que tem esse botão aqui, pessoal. Esse botão é o botão de abaixar e levantar o dente. Esse está travado. Então muita gente me pergunta, esse botão está travado, como é que eu faço? Está bem travado. O que acontece? Se a gente olhar o movimento do dente, vamos tirar o calcador, para a gente ver melhor. Se a gente olhar aqui o movimento do dente, ele não está descendo. Está vendo? Ele está em cima. Ele está meio gasto, mas ainda dá para usar. Então a costura está patinando. Por quê? Ele está transportando para frente e para trás. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso, pessoal? Isso aqui, essa trava. Eu sempre explico para o pessoal que embaixo tem uma espécie de foguetinho, que é isso aqui, pessoal. Está vendo? É isso aqui. Esse aqui, ele entra e sai aqui. Quando você abaixa o botão, ele sai. Desarma o dente, ele fica baixo. Quando você levanta o dente, ele encaixa novamente. É o que assona o dente para subir e descer. Olha, olhando essa máquina, pelo que eu vi, pessoal, foi colocado óleo de cozinha nessa máquina. Lubrificaram ela com óleo de cozinha, óleo de soja. Pessoal, jamais façam isso. Isso trava a máquina. O óleo de cozinha não dá para lubrificar máquinas. Ele trava. Ele vira um grude, uma cola, e aí trava todo o mecanismo da máquina. E depois é um sacrifício para a gente destravar ela inteira, limpar inteira. Então, esse aqui, ele está travado. Por isso o botão não funciona. Porque está impregnado de óleo de cozinha. Então, quem está com isso travado, pode ser óleo de cozinha e pode ser que esteja travado mesmo por não usar. A maioria do pessoal não usa. Então, ele vai travando aqui, ferrugem, fora de lubrificação, ele acaba travando aqui. Então, qual é o procedimento, pessoal? Um desengripantezinho. Use o desengripante. O ideal... Não devia fazer propaganda. Mas, infelizmente, a verdade é essa. O ideal é o WD-40. Por quê? Porque ele, além de soltar, ele derrete essas crostas, crostas, ferrugem. Ele acaba derretendo. Então, ele solta as peças travadas com mais facilidade. Os outros desengripantes não fazem isso. Eles ajudam e tal, mas não fazem isso. Vejam que está bem travado. O que tem que fazer, pessoal? Usar o desengripante e ir forçando. Aqui, na verdade, você pode apriotar aqui. Nota que ele soltou inteiro. Aqui, solta lá o desengripante. Vejam o foguetinho que eu falo. Entrou inteiro. Aí, você vai forrar de volta. Tem que elitar bem duro, pessoal. Esse procedimento, pessoal, você vai ter que fazer várias vezes, tá? Várias vezes até soltar de vez. Não tem o que fazer. Não tem outro jeito. Ó. Ó. Tá vendo? Soltou praticamente, tá? Mas, esse procedimento, você vai repetindo ele até você ver que soltou realmente. Soltou bem. Ó. Ele não está voltando. Ele vem, mas não volta. Tá? Então, você vai ter que ir repetindo esse procedimento até ele funcionar perfeitamente. E voltar. Ó. Ele vem com dificuldade, mas não volta. Tá? Então, vamos trabalhar com ele aqui até ele soltar bem. Tá solto. Agora, apertou, soltou. Apertou, soltou. Tá vendo? Resolvido o problema do botão. Tá? Isso aqui, pessoal. Quando é assim também, você pode lavar com querosene, tá? Vem com uma escova de dente, tá? Que é mais firme. Ou um pincel. Melhor a escova de dente, que é mais firme. Tá? Vem com um potinho de querosene. Molha na querosene. E vem aqui e... Vai esfregando até limpar bem, tá? Tudo isso aqui. Essa parte aqui tá cheia de crosta. Tá? Então, vem com a querosene, vai lavando, dando um banho, né? Depois dá uma secada, tira o excesso e mete a desengripante. Tá? Depois de solto, tá? O desengripante, pessoal, ele é só pra soltar. Ele não é... Ele não lubrifica adequadamente. Então, depois que soltar, beleza, tudo certinho, lubrifique com óleo de máquina. Tá? Lubrifique com óleo fino ali pra garantir. Tá bom? Correto é isso. Tá? Então, tá aí. Agora, vamos ver se o dente tá subindo e descendo. Eu creio que ainda não. Mas vamos ver, ó. Ainda tá aí, sim. Tá? Então, além desse botão, o mecanismo dele não está funcionando como deveria. Que é esse mecanismo aqui. Esse mecanismo a gente tem que soltar ele. E esse mecanismo é só. E forçando. Então, se você lavar primeiro com a querosene, ele já vai dar uma soltada, tá? Se não, você vem com o desengripante aqui e vai... Vai forçando até você ver que soltou. Belezinha. Que tá funcionando corretamente. Porque ele tem a mola aqui, essa mola aqui traz ele pro lugar de volta. Então, a gente sobe a mola, traz de volta. Então, esse eixo tá travando. Pode desmontar, se quiser, aqui um anel elástico, né? Sem tirar ele, soltar o eixo. Mas não aconselho, tá? Geralmente você consegue soltar sem desmontar. Geralmente, dessa forma, você consegue resolver o problema. Tem que ter um pouco de paciência. Com paciência, tudo se resolve. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Como é que se ajusta esse problema do dente. Vai soltar... Vai usar desengripante. Em todo esse mecanismo. Vejam que o botão já tá funcionando. Ele vai e vem, tranquilo. Mas o mecanismo não acompanha, tá? Quando você solta, tem que descer o mecanismo. Então, tem que soltar bem esse aqui pra poder encaixar de novo. Depois, movimentar bastante. Ó, tá vendo? Nós temos que ficar dessa forma. Descer, voltar sozinho. Resolvido o problema. Se nós vamos colocar novamente a chapa, o dente tá bem sério. Subindo. Descer, subir. Descer. 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 Agora, ele tá funcionando corretamente. Transportando, ele sobe, desce. Vai lá o mouse. Vai o seu. Né? E se você apertar o botão, né? Agora, eu trouxe aqui, apertou, o dente desce, aqui se ele subir é só buscar forçar mais um pouco, mais um, não tá subindo, o dente está baixo, se soltar o dente é para subir novamente, está em cima, esse lugar de invadinho, em cima da chave, embaixo, volta, transporta para trás, desce, põe para frente, transporta para trás, é assim que ele funciona, esse é o meu G, ele sabe, roxinha, mas serve para qualquer máquina, como eu falei, que tem esse mecanismo, que tem esse botão aqui, tem uns que tem aqui, tem uma cíngua mais antiga que tem ele aqui de lado, que ele gira, né, para um lado e para o outro, o mecanismo é o mesmo, então o princípio é o mesmo, se não estiver acionado, estiver travado, é aqui embaixo, bom, é dessa forma que eu mostrei. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, usou esse problema do dente, bom divertimento aí, quem tem esse problema, e até o próximo vídeo.